Estamos aqui na linha com o ex-secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Janino, que é matemático, analista de sistema, gestor em tecnologia da informação e que é conhecido como o pai da urna eletrônica. Giuseppe Janino, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, bom dia Mauro, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Obrigado por estar aqui com a gente. É claro que com toda a sua experiência à frente do desenvolvimento, da criação e do desenvolvimento das urnas eletrônicas aqui no Brasil, a primeira pergunta que todos temos a fazer, nesse contexto em que o presidente da república reiteradamente contesta a segurança da votação eletrônica, a primeira pergunta é, as urnas eletrônicas são 100% seguras? O processo de votação eletrônica no Brasil é 100% confiável? Bem, não é uma questão só de fé ou de acreditar, basta olhar a história. Nós temos uma história de 25 anos de adoção de um processo digital, da utilização da própria urna eletrônica e nesses 25 anos não há-se que é um caso de fraude evidenciado. Várias suspeições, todas essas suspeições são devidamente analisadas por instituições independentes e competentes como o Ministério Público e Polícia Federal e a história mostra que nesses 25 anos o processo é, sim, seguro e confiável. E existe uma crítica muito grande da questão da auditoria desses votos. Conta pra gente, Giuseppe, como ela funciona hoje? É possível, de alguma forma, auditar esses votos? Essa informação que se propaga, na verdade, é uma desinformação. O processo digital, ele veio justamente para trazer, sustentar dois pilares, que é a segurança e a auditabilidade. E vários mecanismos existem justamente nesse paradigma digital, que não seriam possíveis de serem implementados num paradigma convencional. Então, existem vários e vários mecanismos de auditoria, acompanhamento, fiscalização, por parte dos interessados. Se poderia citar aqui, por exemplo, o registro digital do voto, que é onde os votos são guardados. Se faz autenticação na urna eletrônica. A urna eletrônica autentica, o eleitor recebe o voto. Esse voto é guardado numa tabelinha, como se fosse uma tabelinha, uma planilha eletrônica. Por exemplo, numa eleição municipal, essa planilha teria duas colunas, vereador e prefeito. Tudo que se digita no teclado é gravado nessa planilhazinha de uma forma bruta. A urna eletrônica criptografa essas informações para protegê-las, e no final, quando conclui, ela assina digitalmente. Isso significa que todos os votos estão ali. E, posteriormente, eles ficam disponíveis para a verificação dos interessados, como os partidos políticos, por exemplo. Então, o paradigma digital permite que os votos sejam guardados, registrados, garantindo ali a proteção deles e, principalmente, garantindo a autoria que eles foram gerados por uma urna oficial. Se, por acaso, alguém de posse desse arquivo alterar alguma informação, seja um ponto ou uma vírgula, as assinaturas não batem mais. Isso significa que ele foi adulterado. Ou seja, é uma informação extremamente importante, que fica à disposição dos interessados, de 100% dos partidos, e esse é um exemplo de que só é possível no paradigma digital. Dentre outras formas de verificação, existem mais de 10 formas de acompanhamento, análise da integridade, da autoria e da imutabilidade, inclusive, da informação que é fornecida graças a procedimentos e funcionalidades que estão disponíveis justamente no paradigma digital, como criptografia, assinaturas digitais, rastreabilidade, imutabilidade, entre outros. Existe alguma possibilidade de, durante todo o processo, tanto na votação, depois na transmissão dos dados, na apuração pela justiça eleitoral, de alguém entrar no sistema, invadir o sistema e influenciar, mudar o resultado das eleições? A urna eletrônica foi muito bem pensada, e eu tive a oportunidade de atuar na equipe que desenvolveu o projeto de engenharia, isso há 26 anos, foi muito bem pensada no sentido de ser um dispositivo stand-alone, ou seja, a urna é isolada de qualquer mecanismo de comunicação, ela não tem nenhum link, nenhuma ligação com qualquer dispositivo de rede, seja internet, internet, bluetooth, wi-fi, nada disso está disponível no equipamento, ou seja, é um equipamento isolado. Então, tudo que entra na urna eletrônica é verificado por ela mesmo, existem mecanismos matemáticos que analisam se o software e os dados que estão entrando são oficiais e estão íntegros, e tudo que sai dela é assinado e verificado pela própria urna eletrônica, que tem seus certificados digitais, e assinam garantindo autoria e integridade. E ela é um dispositivo que está desligado desse paradigma, como, por exemplo, da internet. Existe até um mito, né? Ah, mas se invadem a NASA, o FBI, o Pentágono, por que não se invadiria a urna eletrônica brasileira? É muito simples, ela não está ligada à internet, não está ligada a absolutamente nada, está totalmente protegida, com vários mecanismos de verificação, de autoria, integridade em todos os seus processos. Então, no momento em que o eleitor é identificado na urna eletrônica, o voto ali é armazenado, no final da votação, o mesário digita uma senha, e a urna faz a apuração. Aí é um detalhe bastante importante, porque se confunde muito a apuração com a totalização. Quem faz a apuração é a urna eletrônica, na sessão eleitoral. Então, encerrou a votação, ela vai naquela tabelinha, que é o chamado registro digital do voto, conta os votos que estão ali, e em ato contínuo, ela imprime o resultado. Essa impressão do resultado é um processo simples, mas de uma extrema importância, porque significa exatamente que no momento que se encerra a votação, o resultado já se torna de conhecimento público, no âmbito da sessão eleitoral. Desculpa interromper, porque essa informação é muito importante para tirar uma dúvida dos nossos ouvintes. Ou seja, o resultado, ele é impresso na zona eleitoral antes de ser transmitido para a justiça eleitoral. É isso? Exatamente. E aí que está a grande inteligência, em termos de transparência, do processo. A urna encerra a votação, ela apura no âmbito da sessão eleitoral, ela conta os votos, em ato contínuo, ela mostra o resultado. O resultado das eleições já são apresentados na sessão eleitoral. E ali é impresso em várias cópias. Essas cópias, inclusive, são distribuídas para os fiscais e os partidos que estão no âmbito da sessão eleitoral. Uma das cópias é afixada no local de votação. Essa cópia, inclusive, tem um código bidimensional, ou um QR Code, que por meio de um dispositivo móvel, celular, qualquer cidadão brasileiro pode já ali registrar os resultados que estão sendo mostrados em todas as sessões eleitorais. Ou seja, depois... Uma vez... Isso. Aí o próximo passo, então, aí é que vem a transmissão dos dados para a justiça eleitoral. É isso? Exatamente. Mas o resultado já é de conhecimento público. Então, esse mesmo dado é gravado numa mídia digital, uma espécie de uma pendrive. Esse dado ali é criptografado com um algoritmo de alta complexidade e depois assinado pela urna eletrônica com seu certificado digital. Esse pendrive sai da urna eletrônica e vai até um ponto de transmissão. Por quê? Porque a urna está desconectada de tudo. Ela precisa... Esse dado precisa ser levado até um ponto de transmissão. Esse ponto de transmissão, geralmente, é uma zona eleitoral onde está ligado a rede privativa da justiça eleitoral, que é uma comunicação até o data center do Tribunal Superior Eleitoral, também criptografada. Ou seja, é uma informação criptografada sendo transmitida num canal criptografado. A informação viaja, chega até o data center do Tribunal Superior Eleitoral, e aí um computador central recebe aquela informação. E quando ele recebe aquela informação, ele faz um checklist de verificações. Primeiro ele pergunta, você vem de uma urna oficial? Aí a resposta vai ser, sim, venho. Eu venho da sessão 79. Você foi assinado pela sessão 79? Porque ele tem lá a chave pública para verificar se ele foi assinado realmente para aquela sessão. Fui assinado. Terceiro passo, a informação chegou criptografada. Somente esse computador tem a chave para decifrar aquela informação. Ele decifra a informação, abre, começa a ler, primeiro verifica que se não tem nenhuma não conformidade, como por exemplo, abstenção zero, ninguém faltou naquela sessão, ou todos os votos foram direcionados para um candidato, ele faz uma análise daquilo, e depois mostra o que chegou lá no data center. Por que ele mostra o que chegou lá no data center? Justamente as pessoas que pegaram a informação lá na sessão eleitoral verificam se é a mesma que chegou. Se houvesse qualquer modificação, possibilidade de modificação, essa modificação seria facilmente percebida. Depois que mostra o que chegou lá, ele faz a totalização, que é a consolidação dos resultados, visando bem, dos resultados das sessões eleitorais que já foram mostrados lá no antigo da sessão eleitoral. Então soma-se aquilo, e o ato contínuo é a divulgação, que é a propagação dos resultados para todo cidadão, praticamente em tempo real. Portanto, essa questão de tentar se dizer que o resultado, então, pode ser modificado na transmissão, primeiro, que é, até hoje ninguém conseguiu. Porque, conforme eu falei, é criptografia, em cima de criptografia, mais assinaturas digitais, mais verificações bastante complexas em toda a informação, em todos os trâmites dessa transmissão. Ô, Giuseppe, tem uma crítica, desculpa até te interromper, que a gente, nosso tempo está correndo aqui, a gente tem muitas perguntas para eu te fazer. Uma das críticas, inclusive o nosso ouvinte, o Ricardo, do Recife, ele chama atenção, é que as urnas eletrônicas de outras partes do mundo emitem o comprovante da votação. Por que aqui no Brasil isso não é feito? Eu queria até complementar, desculpa só interromper, no seguinte sentido, o que as pessoas falam é o seguinte, como é que o eleitor sabe que o voto que ele digitou é o voto que foi apurado? Porque se ele vê lá o papelzinho depois caindo na urna, se tivesse ali a comprovação impressa do voto caindo numa urna, seria possível, inclusive, se pedir uma eventual recontagem depois, porque ele está vendo ali o voto dele caiu numa urna física. Como é que ele sabe que o voto que ele digitou de fato é o voto que é registrado e que é apurado? Bom, tem muito conteúdo para se responder sobre essas perguntas, mas vamos ver se a gente consegue sintetizar. Primeiro, existe um previsto na nossa Constituição a garantia ao eleitor do sigilo do voto, ou seja, o artigo 14 da Constituição prevê que o eleitor tem o direito de não ter o seu voto de nenhuma maneira vinculado a ele e que não se possa ter, por meio de qualquer tipo de mecanismos, vincular o eleitor com o voto. Isso é uma própria proteção para o eleitor. Não, mas aí o voto seria depositado na própria sessão eleitoral, né? A ideia é que não é que o eleitor saia com o voto impresso, isso seria impensável, mas assim, que pelo menos ele deposite como o Mauro disse para depois checar, para ter uma recontagem se fosse necessário. Aquele sistema que tem até uma possibilidade de se fazer um teste com ele, de que o voto seja automaticamente impresso, o eleitor nem tem contato com esse voto, esse voto é impresso, o eleitor vai lá, confere e o voto cai automaticamente numa urna física. Tá, então, vamos ver se a gente consegue aprofundar, é uma coisa não tão linear e simples. Primeiro existe a questão do sigilo do voto, que traz toda uma complexidade, para que não tenha nenhuma relação do eleitor com o voto. Então, não adianta, ah, a justiça eleitoral poderia colocar no site uma consulta, eu voto lá o Giuseppe, eu quero ver qual é o meu voto. Não tem como, não existe nenhuma forma de ligação entre o eleitor e o voto, isso já é um preceito, um requisito constitucional. Segundo, essa questão da recontagem, já existe hoje o mecanismo do registro digital do voto, que é aquela planilhazinha que eu já falei aqui, que existem lá os votos guardados, registrados e com toda a garantia de autoria, integridade e imutabilidade da informação. Então, existe sim uma possibilidade de se fazer uma recontagem, uma conferência, isso com outras garantias, inclusive, que o papel não tem. Agora, qual é o problema do voto impresso? A princípio, seria mais um mecanismo que viria para auxiliar a questão da auditoria ou da verificação. É uma estratégia, digamos, uma forma, uma funcionalidade que cativa pela sua simplicidade. Mas, pelas experiências já realizadas pela justiça eleitoral, já houve a experiência do voto impresso na primeira versão da urna eletrônica em 1996 e já foi feita uma experiência também em 2002. E se verificou vários problemas. O primeiro dele, o mais simples, é que a impressora é um mecanismo eletromecânico que está ligada a um equipamento totalmente eletrônico que é a urna eletrônica. Sabe-se que o mecanismo eletromecânico, ou seja, a impressora, ela falha muito mais do que o dispositivo eletrônico. Submetido a uma logística que nós temos no Brasil, um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em que 50% dessa área corresponde à região amazônica, a urna viaja milhares e milhares de quilômetros, passando por vários tipos de intempéries, variação de temperatura, salinidade, poeira e muito impacto. Quando chega lá na aldeia indígena, por exemplo, se verificou que a impressora embolava o papel, falhava, travava a urna, não funcionava, ou seja, os votos que estavam lá, não eram confiáveis com relação dos óbitos que foram gravados da forma digital. Justamente porque o mecanismo que audita falha mais do que o mecanismo que está registrando e recebendo o voto. Mas esse é apenas um aspecto. O mais complexo, o mais grave disso, é justamente que a urna e a eletrônica e a digitalização do processo veio justamente para mitigar a mão do homem do processo. E ali era o grande problema. Onde estava a mão do homem estavam os erros e principalmente um portfólio de fraudes que estavam inseridos graças à manipulação do homem no processo. Ou seja, o homem contando o papel. E ali, nesse paradigma, várias fraudes eram implementadas. com esse mecanismo da impressão do voto, o que nós trazemos de volta? As mesas apuradoras. Eu não sei até se vocês se lembram disso. Existiam as mesas apuradoras onde se abriam as urnas de lona, se jogavam os papéis em cima de uma mesa e lá ia o ser humano manipulando a informação e contando. Então, nós trazemos de volta todas aquelas mazelas, aqueles problemas que estavam ligados justamente com relação à manipulação do processo. O voto impresso vai ter mais ou menos o tamanho desse cartão. Ele vai ser colocado em cima de uma mesa. Hoje, o voto, ele está protegido digitalmente por criptografia, assinatura digital, rastreabilidade, imutabilidade. Tem vários requisitos de funcionalidades que estão garantindo a segurança no paradigma digital. Eu pego o mesmo voto e transformo em papel? Eu perdi tudo aquilo. coloco ele em cima da mesa, não preciso mais nem de inteligência mais para quebrar uma criptografia, uma assinatura digital, nada disso. Eu basta um pouquinho de habilidade, eu subtraio um voto da mesa e eu já fraudei. Então, essa é a nossa grande preocupação, é trazer novamente o paradigma que foi abandonado, superado, com muito sacrifício, utilizando-se muita inteligência, utilizando todos os requisitos do paradigma digital para simplesmente voltarmos lá com a mão do homem manipulando a informação. Então, esse é o grande problema do voto impresso que seduz pela sua simplicidade. Exige até o fetiche do ser humano e do brasileiro da materialização da informação. No papel, seria mais seguro, mas é totalmente ao contrário. Sr. Giuseppe, posso pedir para o senhor permanecer na linha por três minutinhos, a gente vai para o break e a gente retorna para fazer as duas últimas perguntas? Claro. Então, a gente já volta com a entrevista com o Giuseppe Janino, que é um dos criadores e desenvolvedores da urna eletrônica no Brasil. Até já. Você está ouvindo Nova Manhã. Nova Manhã. Nova Manhã. Nova Manhã. Nova Manhã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto